E aí pessoal do canal da obra, então nós aqui para gravar mais um vídeo para vocês, mostrar para vocês aí como fazer um lixo, certo? O material que vocês vão reaproveitar aí na obra, material que ia para o lixo, vocês vão fazer um lixo bonito, vamos mostrar para vocês como. Geralmente aqui nós usa fazer depois da parede desembocada, vocês vão marcar aí na parede de vocês o tamanho do lixo que vai. Um exemplo se fosse aqui, então geralmente a gente faz o corte aqui certinho, a gente afunda para dentro, um pouco da parede. Existem dois tipos, aquele que já vem pronto, muitas vezes vão comprar um pronto. A gente também já fez aqueles que a gente retira aqui o cimento de fogo, o que tiver aqui em bloco, e a gente faz com a cerâmica por lá de dentro, ou um acabamento usando porcelanato, e monta aqui dentro, certo? É aqueles que a gente já compra pronto. Então geralmente aqui depois, quando você, às vezes você faz antes, instalei ele antes e depois, mas geralmente a gente coloca o piso primeiro, certo? E aí vem o lixo e encaixa aqui porque ele tem uma borda, né? Ele tem um acabamento de borda. Algumas pessoas não gostam desse acabamento, alguns acham que é caro, isso ou aquilo, mas ainda vou mostrar para vocês um acabamento aí feito com alumínio, então vai ser o resto de piso que sobe na sua obra, umas cantoneiras de alumínio, vou mostrar para vocês aí um jeito simples e muito econômico de fazer. Às vezes você tem o desejo de fazer aí na sua casa e não tem condição, então dessa forma você vai fazer barato, o custo é muito baixo. Aí o que é que você faz? Essa bordinha, às vezes quando você fazer a cerâmica cortar, geralmente não vai ficar um acabamento legal, então o lixo vem e encaixa, certo? E vai dar o acabamento com a moldurinha e roda feita de alumínio, né? Eu vou mostrar para vocês aí, então segue nós aí, um lixo bem legal e vocês fazerem, reaproveitar o material de vocês na aula, beleza? Então, bora aí para o vídeo. Sabe aquela saboneteirinha show de bola que você sempre quis para a sua casa, para o seu banheiro, para a sua suíte, mas nunca pôde comprar porque era caro? Aqui, ó. Então, agora ficou mais fácil, você pode estar fazendo você mesmo a sua saboneteira. Tá vendo? Aqui, ó. Com cerâmica, restas de cerâmica que você reutilizou. Essa chapa aqui no meio, uma chapa nova. Nas laterais, cerâmica convencional, cerâmica P3. Aqui, troco uma capa de porcelanato. Porcelanato no lixo, um entulho. A união aqui, ó, com o PU. Tá? Aquele PU construção, que você acha em qualquer material de construção. E essa parte da frente do acabamento, onde você vai encostar na cerâmica, no teu banheiro, tá? É toda feita em alumínio. Esse é um cantoneiro simples de alumínio, que qualquer vidraçaria ou esquadrinha, aí você vai acabar encontrando nessa cidade. Tá? Aqui eu deixo a minha dica do canal Eu Na Obra. Aqui tem um outro modelo, né? Que é o porcelanato Carrara. Que é uma imitação do mármore Carrara, que tá sendo muito usado aí nos grandes projetos, nos grandes empreendimentos. De luxo, até. E a nossa base de construção é a mesma, tá? Aqui foi usado um azulejo normal. Esse aqui é um PI2. baratinho de você fazer, de você encontrar. Só você usar a sua criatividade aí, e produzir a do seu gosto. Aí é a minha dica pro canal Eu Na Obra. Muito bem acabado, muito bem feito esse produto aqui. Caseiro, bem caseiro, mas a dedicação foi extraordinária. Um abraço.